A saúde em dia é essencial para quem deseja viver muito e com qualidade. Entre os cuidados e hábitos que são necessários para cuidar bem do corpo e da alma, praticar exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação saudável e não esquecer da hidratação, tomar a quantidade de água certa por dia. Garantir que está dormindo o suficiente, evitar hábitos nocivos, como ingerir álcool em excesso, fumar e praticar sexo seguro são outros passos importantes para manter uma boa qualidade de vida no dia a dia. Os exercícios são fundamentais. Ao praticar alguma atividade física de 3 a 5 vezes por semana, você fica menos estressado, controla seu peso e reduz o risco de desenvolver câncer e outras doenças crônicas, como pressão alta. A alimentação saudável tem uma importância vital, para viver mais e melhor. Para manter a saúde em dia, é importante buscar uma alimentação equilibrada, que tenha, pelo menos, 5 porções de legumes, verduras e frutas todos os dias e controlar suas porções de açúcar e sal. O ideal é substituir o açúcar branco e o sal refinado por opções mais saudáveis. Importante lembrar que tudo em excesso, faz mal. Então pratique uma vida saudável, e viva mais e melhor. E abaixo do vídeo tem um link sobre sistema imunológico que vai ajudar você a se alimentar melhor. Agora deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço! Tchau! Tchau!